Mas devíamos ir com um ar tão encolhido, tão desesperados para comer. Jantámos num restaurante em Seúl, coreano. A patroa veio-nos servir, sempre aos gritos. Falar connosco, a gente queria ir a comer, ela que trouxesse o que quisesse. Grita, mas dá-nos comida. Toca a descalçar. Teve que descalçar, que era. Sentado no chão, toca a descalçar. O cheirinho, o cheirinho. Traz comida, traz comida. Mas houve um casal de coreanos que viu a nossa forma de estar e a forma como nos tentamos integrar. E percebeu. Quando fomos pagar a conta, levantou-se, não nos deixou pagar. Aí, espetacular. Normalmente, ninguém é assim agarrado como tu és. Olha, como eu sou! Exatamente. Eu não sei como é agora. Eu não sei como é agora. Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Voltamos a abrir o bar, desta vez em Guimarães. É um regresso a esta cidade. E hoje, tendo como convidados três antigos jogadores da Vitória, três antigas glórias deste clube. O Pedro Mendes, o Fernando Meira e o Palazzi. O Fernando Meira, 40 anos. O Pedro, 39. O Palazzi, um bocadinho mais... Gente nova. Um bocadinho mais antigo. Gente nova. Podemos assim dizer. Todos eles brilharam neste clube. Se bem que o Fernando e o Pedro Mendes estivessem a jogar também noutras paragens. Aliás, o Fernando foi capitão do Stuttgart. Também esteve no Zenit. O Pedro Mendes, mais nas Ilhas Britânicas. O Palazzi, que não nasceu em Portugal, mas este é, sem dúvida, o seu segundo país. Se não o primeiro, ele irá mais à frente falar connosco. Carlos, estamos aqui perante conquistadores. É verdade, Miguel. Nesta magnífica cidade. Uma aquisição. À última da hora. Temos uma aquisição. É de janeiro? É de janeiro. A aquisição de janeiro. O Palazzi. O Meira e o Pedro falaram com o presidente. E, por exemplo, foi buscar o Palazzi. É uma aquisição. Juntou-se a nós também hoje. Três. Hoje é três. É bom. Primeiro, deixa-me dizer uma coisa. O almoço estava muito bom. Aqui no novo, Nora, do Zé da Curva. Nome? O Zé da Curva tem a ver com a família do Angelino. Exatamente. O nome é Angelino, não é? É Angelino ou quem? Angelino, sei. Mas tu me disseste Angelino quem? Não sei. Tu me disseste qualquer coisa. É o Angelino ou filho da qualquer coisa? Ah, pronto. Pronto. É o Angelino. Mas não sei. É o Angelino. E, pá, mais uma vez, já é para aí, nós já fazemos este programa quase há... Vai para o terceiro ano. Vai para o terceiro ano. Já vamos muitos. E eu sempre tenho azar porque vocês comem. E eu só comi um bocadinho de presunto, um bocadinho, fico sempre cheio de fome. Não sei porquê, mas pronto. Mas comeste bem aqui? Muito bem. Mas comi pouco. Vocês até comem muito. Tem mais de chamar Angelino. Não, comi muito bem. Comi foi pouco. Pronto. Fiquei um bocadinho aqui e ali. Fiquei só. Vocês não, vocês eram frango. Mas isso dá para ver com os fome. Vocês eram mais frango. Bacalhau. Isso é só água. Galinha. É frango e galinha. É da minha criação. A galinha é dele. Foi a criação minha. Normal. A criação. Mas pronto. Muito bem. Muito bom. Agora vamos ver. Pois agora é que é. Eu acho que eles foram buscar as nags e são de propósito. Os dois foram buscar as nags e são de propósito para os chafar. Não, mas eles também têm boas histórias. Quem é que és solto primeiro? É o Fernando, pá. Ah, eu. Já foste. É o mais velho. É o mais velho. É o mais velho. É o mais velho. Já fostes? Não, antes de mais muito obrigado pelo convite e obrigado também ao Angelino por nos receber aqui no seu restaurante. Muito bom. De facto estava muito bom. Acho que quer eu, quer o Pedro não temos grande apetência para contar histórias. Ouvimos muitas e já, e agora durante o almoço tivemos a oportunidade de vos dizer alguns dos nomes daqueles que felizmente nos acompanharam nas nossas carreiras e de facto têm jeito para isto. E tivemos a sorte de hoje no restaurante do Angelino estar aqui o Palácio a almoçar, que de facto é um, ele está no top 3 daqueles que mais histórias têm, que melhores histórias não, mas nós estamos daqueles do top 10, do top 11, do 12 também. Não, não, mas este está no top 3 e não só ao contar histórias, mas também pelo tipo de pessoa que é e pelo amigo que sempre foi, o Palácio é uma pessoa exemplar e eu fico feliz por fazer parte do role de amigos dele e portanto em relação a... Amigo não sei. Vai empurrar, queres ver que ele vai empurrar? É sempre com a minha disposição. Vai empurrar, queres ver. Eu se calhar até vou passar a mais à palavra aqui. Ah, ninguém a disse. Vai empurrar. Solta lá uma. Vai lá, Tio, tens alguma história deles? Uma história, uma história de um deles, 10. Estou bem lá, moço. Acho que eu tenho uma reconhecimento. Não, para já eu queria agradecer o moral que me deu. Mas daqui a bocado é que não vamos o programa só a agradecer. Não, só queria agradecer o moral que me deu o Fernando, mas pronto. E agradeço o convite, mas só queria dizer uma coisa, um pormenor. Eu não fui convidado ao almoço. Pois não, tem razão. Isto aqui fiquei triste. Vou dizer uma coisa. Vai já estar pago. Sabes como? Nós vamos arranjar um programa contigo outra vez. Ah, não estou a brincar. Porque o Fernando disse que tens muitas histórias, mas solta lá uma história. Eu vou contar uma de Paulo. Aí está, aí está. Ah, isso não é minha. Tem calma, tem calma. Eu vou começar por um problema mais fácil. Primeiro eu queria te pedir que pudessem os braços em cima da minha. Não, hoje toda a gente anda a dizer que não tenho braços. O guarda-redes sem que mostrava os braços. O Palácio foi o único guarda-redes do Vitória, com larga distância, a bater os pontapéis de baliza, como ele tinha o pé torto, assim, correlado. Metia sempre a bola no túnel de entrada. Quando se batia o pontapé de baliza, ela ia sempre a pontapé de entrada. É verdade ou é mentira? Mentira. Vamos dizer que os pés não eram um ponto forte. Vamos falar assim, de forma séria, os pés não eram um ponto forte, mas também não era assim. Eu vou ajudar aqui o meu sócio, vou-lhe pedir para contar a história do Palácio e quando ele desmaio, enfim. Eu ia adotar isso. Mas não, estava calor. Pai, vinte e pouco. Fomos jogar amigo pré-época. Pai, normal. Pai, dez, quinze, tal. O jogo estava a começar. Eu estava na unice. Pai de baliza, o Palácio, claro, com os pezinhos assim, não é? Põe a bola e vai devagar para trás. E nós à espera que ele gostasse. Ele ficou assim. Ele não vai chutar a bola. Pai, nisto se maiou. Falta da sua. Apanhei uma insolação. Não, não. Estava tudo borrado. Mas quanto é que nós podemos ver? Não, 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 perdemos 3-0. E não, 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 mas isso foi no início, porque, pá, havia um mosto-vó e havia algum jogador bom ali do outro lado. Estava tudo borrado. Eu vi uma ficha e disse, futeu, 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 f ele estava a começar a olhar para mim e ele começou a olhar para mim e começou a me dizer o Palácio vai assumir o sumir e eu não falei eu estava continuando a olhar para que aparelho eu mas vai assumir o sumir e eu estava com vergonha de perguntar porque o sumir não conhecia a palavra então todos meus colegas estava aqui e depois ficaram a me explicar o que queria assumir e aí sumiste dentro do campo que foi o penalti mas é fácil tu as tu chuta sempre para ali o Ricardo fez o de saber senhora jovem infelizmente se tinha tirado as ruas pode ser que eu marcado mas essa vez ficou com as ruas ganhou solta a meira outra sim é uma altura complicada vitória é um gajo que começamos com o Paulo Póreo passados por para o conhecimento o Paulo não treinador foi como é que se chama e já dá uma garante e depois veio Augustinácio para Cris não sei que os resultados não estavam a ajudar estavam lá para baixo eles recebem um telefonema do Nenatada para logo à noite toda a gente às nove e meia na unidade mas se eu não digo nada a ninguém em silêncio o que é que se passa aqui nisto entrou o Alexandrino de mega forte o que é que se passa aqui nisto entrou o Alexandrino de mega forte eu acho que depois eu conheço o mesmo foi aquilo era todos oito e meia da manhã todos cheios de sono às oito e meia da manhã todos os dias todos os dias a fazer agora vou contar até 10 toda a gente a dormir logo mas eu tenho atenção que houve lá o Zé Antônio ele fez uma que eu acho que ele realmente fez ali qualquer coisa aconteceu qualquer coisa porque ele acordou meio eu vou te pôr a dormir então as rezas dele tá eu vou dormir não 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 isso no estádio no estádio solos do túnel mas do lado esquerdo que horas é a tarde tava lá o Zé Antônio que era que começou ali as rezas que eu tava até 10 o sol as flores a réu os passarinhos e realmente o Zé Antônio fechou os olhos e ficou lá ele começou tá 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 sei que é uma série de ladinhas vais deixar de fumar e vai fazer isto vai fazer aquilo e pegámos nele mas a verdade pegámos nele e pusemos noutro sítio e ele depois faz vou contar até 10 e vais acordar e ele quando acorda realmente estranho no sítio onde está aconteceu ali qualquer coisa mas a primeira coisa que ele faz quando acorda é sacá um cigarro O Alexandrino um dia um dia estava o Romário estava cá o Romário Brasileiro estava cá e fomos convidados para ir uma abertura na sede do que é ali em Penis Alexandrinho também lá estava e estava alguém mais mais conhecida conhecida alguns do futebol outros não era do futebol e havia algumas pessoas que ele disse quem quiser deixar de fumar eu consigo fazer fazer em 10 minutos vocês deixem de fumar e então um teu 5 deitados de barriga para cima a fazer uma estrela 5 pessoas as cabeças ingestadas e tal e a andar à volta deles ia falar a falar a falar a falar e a um é para que já passou para os oito minutos diz assim o Alexandrinho do fato das paredes espiracar e acabou o Alexandrinho só que espirinha eu vou lá a ver que espirinha mas ele nessa altura foi na questão não 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 eu já cheguei o ano a seguir não não eu só joguei o topo o topo na vitória para o Rafael estava a jogar para caráter foi de baixo para o porto que eu não sei já não já sabe já estava ali já estava que eu estava com o que estávamos com o senhor ainda não então não foi eu não seguir vamos jogar ele te mostrei no estádio planta-se mais não chega lá o que nessa semana o Rafael não uma entrevista pega na folha de jornal mete lá numa mesa este é para eliminar e tirou duas pedras do fosso e quer aquilo que vai para as pedras em cima vamos para o jogo 10 minutos o Rafael tepecicleta à barra ganhámos um zero foi jogo que acho que o Carlos Alvarez fez gol ganhámos eu não estava não nós quando jogamos o primeiro ano empatamos quando 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 é que eu partiram a bancada toda é no jogo a seguir acho que vamos à madeira aí não tava já confusão aqui depois vai vai embora o pimenta depois manda ele já viu confusão porquê não quer eu vá não sei quem mas eu não sei quem vai ficar no banco atrás um cavalo um cavalo não é uma mala que era interessante foi nesse jogo mas é uma mala gigante cheio de fé e tinha tudo lá dentro de fé era madeira mas ele queria comprar duas macas para levar para a madeira e de um desmagnetizador que era para desmagnetizar as energias negativas que faz uma lista ao pimenta é quando ali acho que ele começa a não estava a dizer que não isto foi uma história que me contaram foi nesse jogo no fim que foram festejar e todo o jogador então o menino de hoje podem dar as camisola e o jogador começaram a lançar as camisola para o público um jogador lançou não vamos dar o nome um jogador lançou e é claro que mandou não vamos dizer ou não eu não estava presente mas esta época esta época foi foi demais e principalmente o romeu que já tinha falado é aquele com mais anodotas mas o romeu foi também chegou ano a seguir o romeu também o romeu chegamos toda a gente junto com o romeu chegamos toda a gente junto com o rio ferreira o primeiro ano tem morá bem a ver e sempre tinha disponibilidade para ficar aqui em que é em guimarães e também de vez em quando não faz mal em aveiro eu gostava de cortar as minhas cortar as cueca também mas as de casa depois eu venho pior se aparecesse no estádio da luz de fato um treino para ir a qualquer lado a gravata e as calças eram mesmo cortadas e mas eu tenho uma melhor o pietra o pietra matavam eu tenho uma melhor e ao meu lado no benfica aqui para o roja o brasileiro até que chegou uma altura que ele vinha sem cueca e disse só agora pelo amor deus para o benfica mesmo aqui sem cueca e dizia-lhe pô meira cueca é acessório que não precisa gastar dinheiro mas o benfica era o pietra era a gravata cortava logo tal e as calças da mãe fato era logo o que é que eu estava quando o que é que eu quero falar ninguém diz o rui ferreira e eu sei que eu E o melhor capitão? Não, não. Presidente, diz lá Rui. Pá, que isso que ao mim eram uns cabides. Eu estava aqui, mas já tinha... Foi lá naquela altura, eu já tinha ido embora. Foi vários individuais, uns cabides. Na unidade é que só... Pá, foda-se, comenta-me um pouco e meter ao balneário... Eu tive um assim também. Eu já contei. A dos muda de sítio. Não, mas já contaste há muito tempo. Passar para bem, é. Passar 13 anos. No caso de Manuel aqui... Isso é que era bonito. Em Campo Maior. O presidente entra, aquilo lá andava assim também bem. Entra para falar com a malta, com os jogadores. Estávamos os dois em pé. E ele, mas vamos lá, vocês o que é que querem fazer? Querem mudar o quê? Querem mudar treinador? Querem mudar o quê? Querem mudar aqui alguma coisa? Se querem mudar a gente muda já. Querem mudar? Então vamos lá mudar. Paulo Sérgio. Onde é que é o teu cacife? É aqui, presidente. É aí. Então bora. Muda para aquele. Muda para aquele. Espectacular. Espectacular. Modelado de cacife. Era assim. A Palácio está... Não, não, não. O problema é que já estou a viajar... Ele está nervoso. Já estou a viajar por Aveiro. Viste porque é que ele desmaiou. Fica nervoso. Não, não, não. Desmaiei porque apanhei uma insolação. É muito calor no autocarro. Depois comemos bem. Já passou. Já passou. Já passou mais que uma vez. Aliás, neste ano... Não era para insolação. Neste ano o Inácio... Cheguei um bocado com cargo ponderado mais. Vamos dizer... Para dizer... Para ser simpático... Estava um bocado gordinho. O Inácio, neste ano... O Inácio, neste ano, obrigou-me um bocado a fazer dieta. Não me deixava o dia do jogo. Não me deixava muito comer. Dizia... Tens cuidado, não sei o quê. No jogo, neste ano, desmaiei várias vezes. Desmaiei a mulher... Ou um dos nossos frentes... Ele desmaiou. Impossível a cada bola ter entrado. Impossível. Não, isto não. Frankfurt? Não. Aí não há histórias para notar. Aí é tudo a rigor. Eu não me lembrar. De um balneário nada. É muito... É tudo muito... Bom dia para voltar, está bom? Heinz, Heinz, Heinz! Isso é tudo. Cumprimentar. É tudo muito... Eu também apanhei isso na Suíça. É tudo muito emocional. Há pouca brincadeira. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Uma semana depois era atrapada nele. Eles até andaram de lado. Acabou o bonjour e era atrapado uns dos outros. Lá é tudo muito... Nós, por acaso, nisso, acho que somos um país com uma cultura capaz de diferente. Somos mais abertos. Somos mais maus. Não, acho que a nossa mentalidade e a forma como nós encaramos o futebol, conseguimos fora do campo ter uma liberdade e uma alegria completamente diferente daquilo que é verdadeiramente futebol e lá dentro conseguimos unirmos e ser agressivos em prova daquilo que é o 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 português. Estava aqui. Tu, e Felgueiras, estavas. Sim, sim. Quando chegávamos em casa com Varzim, ganhásemos-nos e íamos para primeiro. Ah, pois é. Apanhámos o Pimenta no hotel. O Pimenta baixava na altura daquele presidente, quando ele entrava, havia aquele respeitinho. Sim, quando ele chegava, mas ninguém falava. Ninguém falava. Eu ali pequeno, era miúdo na altura, tinha para 22, 23 anos. O Pimenta vai e dizia, ó, presente, um prémiozinho, não é? Um prémiozinho. Apanha lá, até no horário. Ali um prémio. Mas baixinho, mas baixinho. Mas é, dizia-lá, Pedro, queres melhor prémio do que ir para primeiro? Não. O dinheirinho está querendo. Em relação a prémios, eu no meu primeiro ano de juvenil, na altura que a gente fazia a formação, os juvenis mais... Como há sempre dois anos por escalão, tu no primeiro ano, se não ficavas na Vitória, o Vitória arranjava uma equipa, um satélite quase para tu continuar a jogar. Então, no meu ano de juvenil, fui para Ribeira de Pena. E lembro perfeitamente, no último jogo do Ribeira de Pena, nós estávamos a lutar para não descer e fomos jogar a Leixões. Tínhamos que empatar para não descer a divisão. Se nós perdéssemos o jogo a Leixões, desciamos a divisão. Então, o presidente, que era presidente, motorista, massagista, treinador, tudo. Se vocês empatarem aqui hoje, 100 euros para cada um. Era bom, era bom. O jogo correu muito bem, eu por fazer o golo, ganhámos um zero, no final todos os contextos vão ganhar, presidente, o prémio. Não, não, eu disse que era se vocês empataram. E não pagou dinheiro. O nosso amigo Almeida, o Almeida Antunes, também fazia. Chegava ali, prémiozinho, a malta ganhava, dá aqui o prémio. Domingo e tal, perdia. Bora, agora vão vocês pagar o prémio. Era assim, no Atlético. Hoje são vocês a pagar o meu prémiozinho. Era assim, quando perdia. E agora se a gente testasse aqui a capacidade deles a irem à memória? Não são nada fáceis. Estas são fáceis. Então vai a primeira, vai a primeira vez. Não é nada, isto não vale o Google. Isto está a perder, que este chegou mais tarde. Epá, não interessa. Isto mais tarde ao ano. Isto mais tarde ao ano. Ele só chegou em 2001. Isto é antes. Não, em 96. Ah, então já estás lá dentro. Mas aqui é o Vitória, o Vitória. Ah, o Vitória chegou em 2004. Os números de 2004. Não, não, não. Vamos lá. Isto é fácil. Quem marcou o primeiro golo do Vitória no campeonato de 99-2000? Ed Milson, Sodestrom ou Brandão? E agora? É o Brandão. Pedro. Brandão. Ed Milson. Só dessa hora no mercado. Também ia por Ed Milson. Mas não sei. Essa é a mesma sorte aquela. Já foste. Já foste. Ed Milson. Aos 50 minutos. Adota aí, Carlos. Adota aí. Adota aí. Já foste. Estou eliminado. Não, não. Continua. Mas já estás em desvantagem. Já foste muito longe. No dia 19 de dezembro de 99, o Vitória venceu... Peraí, desculpa. Quando? 19 de dezembro. O Vitória venceu o Benfica por 2-1. Bom, já não estava lá. Quem marcou o golo da Vitória? Nandinho. Brandão. Olha, ainda há bocado acabámos de falar. Ou Riva. Riva. Nandinho, Brandão ou Riva. Nandinho, mas depois foi vendido. Foi o Nandinho, mas depois foi vendido. O Meira dá 2-0. O Fernando está disparado. Já vos disse que... Foi o Riva. Olha lá. Mas isto aqui... Olha lá. Tem a resposta aqui, cara. Isto é viciado. 2-1. Não tem nada. É mais uma, né? Vitoria teve a perder. Vitoria teve a perder. Olha lá. Vitoria teve a perder. Vitoria fez o Brandão. Se calhar não fez o Almeida. Esta é fácil. A ver se consegues recuperar. É pá. Quem foi o campeão europeu da época de 99-2000? Barcelona, Real Madrid ou Bayern de Munique? 99-2000? Ui. Isto aqui como campeão europeu? Liga dos campeões? Já foram. Olha, o Miguel às vezes engana. Não mete nenhum lá. Não. Como é que... Bayern de Munique, Barcelona ou Real Madrid? 99-2000? Já foram. Ele já respondeu. Dizeste que é Barcelona? Não. Quem é que respondeu? Tu? Eu vou acertar todas. Mas vou-vos dar uma dica. Acho que é o Bayern de Munique. Não foi em campeão. Não, não, não. Quero as equipes. Bairro, Real Madrid e Bayern. A mim, em sinal, mais vale um bom olho que dois trunfes então. Isto é verdade. Estou por aí. Barcelona, Real Madrid ou Bayern? Mas olha, mas olha, mas também não estou a ajudar nada. Podiam dizer qual é a final? Estava em 29-2000. 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 Esteias? Isto é fácil. Estava em 30-2000. Estava em 3-0 de France. Ainda há 3 ao fim. Não, depois isso. O Meira está a dois cheques a vocês. Não, não, eu tenho um. O Meira está a dormir. O primeiro Edmilson dei Edmilson, foi a sua remanda. Nesta primeira parte ganhou o Fernando. Fácil, ganhou o Fernando, fácil. Sim, já foi, já foram. Ricardo, metem no ecrã, vencedor, fazem um close-up. Já foram. Muito bem, ficamos por aqui nesta primeira parte do Bar Sport TV, a partir de Guimarães, com o Pedro Mendes, com o Fernando Meira e também com o Palazzi. Fechamos com este quiz, vamos ter mais algumas perguntas na segunda parte, que será para a semana. Como sempre lhe digo, estamos na Sport TV+, e como pode ver, isto é Bar Aperto. Eu ia contar uma que me foi contada a mim, pelo nosso grande mestre, pelo Romeu, de um grande jogador que jogou na Vitória, chamado Dior Davids. Então estava o Romeu a ir para Lisboa com o Dior Davids de carro, o Dior Davids a conduzir, e ia chegar à Portagem dos Carvalhos, se tivesse três e dois naquela fila, ele dava uma diagonal para ir para a fila, porque tem dois carros. Se entretanto ficasse uma com um, ele dava mais uma diagonal para ir para o outro. Chegava à caixa, tirava o tiquet e ia sempre a conduzir para Lisboa com o tiquet na mão. Até chegar a Lisboa sem ter tiquet na mão. Era uma figura. Tchau, tchau.